A décima edição do Festival de Flores de Olambra, em Campina Grande, está acontecendo até o próximo domingo. E a gente veio conferir, entre mais de 200 espécies, curiosidades sobre 5 plantas e flores que sempre chamam a atenção da galera que vem visitar. As suculentas são plantas muito especiais porque elas têm em sua estrutura uma quantidade muito grande de água. Então elas são chamadas de plantas aquosas e o pessoal compra muito para colocar ela em janela, em cima de mesa, na cozinha, na pia, próximo a uma mesa de estudo. Assim como os cactos também. Os cactos não precisam de muita água. O bonsai é uma planta japonesa onde a gente mantém as características da planta sem mudar a sua genética de forma miniatura, reduzida. Na nossa região tem uma planta que chegou há alguns anos e que está se dando muito bem, que é a rosa do deserto. A rosa do deserto que a gente tem na feira, a gente já vendeu praticamente todas, porque ela é muito procurada. E ela tem da flor branca, da flor rosa e da flor vermelha. E para a nossa região ela está sendo muito bem aceita. A gente trouxe quase 300 e só tem praticamente isso daqui. Porque o preço é bem acessível e as características dela se identificam muito com a nossa região também. A gente tem os antúrios também, que tem de três tamanhos diferentes, de quatro cores diferentes também. Sai muito na feira os antúrios que vêm aqui para a feira, elas são comercializadas em Olambra. Não quer dizer que todas são produzidas em Olambra, mas lá centraliza a comercialização. Então produtores do Brasil inteiro conduzem suas flores e suas plantas para lá, aonde é comercializado. E as nossas famosas orquídeas, que são, digamos assim, o brilho da feira, as queridas, são as orquídeas. A gente tem mais de dez espécies diferentes de orquídeas. Tem preços que variam de R$17,80 a R$69,90. Tem diversas espécies. A Falanópolis é a mais tradicional, mais conhecida. Tem a chocolate também, que além dela ser marronzinha, ela tem um cheirinho que parece de chocolate também. Tem com duas artes, que são orquídeas mais valorizadas. Porque você tem praticamente a beleza dupla em um pé só de planta de orquídea. Tem ela em cascata também, que é muito valorizada. Acho que já deve estar aqui, essa daqui é em cascata, né? Ela faz um formato assim de uma... Eu já me identifiquei com o cactuzinho aqui, ó. Não faz volume, não precisa de tanta habilidade, né, Bide? Para a pessoa criar uma plantinha dessa em casa. Então vocês estão convidados a prestigiarem esse festival, que é super colorido. E claro, né? Traz mais alegria à vida de quem tem uma planta em casa. Tchau. 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 Tchau.